Eu Vou Seguir Na linha do horizonte, no alto da montanha De onde quer que eu ande, esse amor me acompanha A luz que vem do alto, aponta o meu caminho Forte no meu peito, eu não ando sozinho Em respostas o céu se iluminou, uma luz imensa apareceu Tocaram forte os sinos, os sons eram divinos A paz tão esperada acontecer Muito breve uma luz vai brilhar E nessa luz ele então se unirá Se materializar ante os olhos surpresos do mundo Não se pode fugir dessa luz Dessa força chamada de luz Se procure, se encontre, que prazer está pra chegar Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite a qualquer hora Me fazendo sorrir Claridade e fonte de amor 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 Essa luz, essa luz divina É claro que é Jesus Essa luz Quando eu quero falar com Deus Eu apenas falo Quando eu quero falar com Deus Às vezes me cabo E elevo o meu pensamento Peço ajuda no meu sofrimento Ele é Pai Ele escuta o que pede O meu coração Quantas vezes falando com Deus Desabafo e choro E alívio pro meu coração Eu a ele imploro E então sinto a sua presença Seu amor, sua luz tão intensa Que ilumina o meu rosto e me alegra Em minha oração Quanta paz Quanta luz Deus nos ouve e nos mostra o caminho Que a ele conduz Deus é Pai Deus é luz Deus nos fala Que a ele se chega Seguindo Jesus É tão lindo falar com Deus Em qualquer momento Deus que vê uma folha que cai E é levada ao vento Não existe onde ele não esteja Ele pode escutar Nossa voz Deus no céu Deus na terra Onde seja Está dentro de nós Deus é paz Quanta paz Quanta paz Quanta luz Quanta luz Deus nos ouve e nos mostra o caminho Que a ele conduz Deus é Pai Deus é luz Deus nos ouve e nos mostra o caminho 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 Amém. Hoje eu estou Tão em paz comigo Parece até que não faz sentido O que eu tenho chorado O que eu tenho sofrido Hoje eu olhei o céu Da minha janela No meu coração A presença tão bela De Jesus sorrindo E dizendo pra mim Vem, deposita em minhas mãos Todos os seus problemas Levante-se olhar Não chore, não tema Não perca essa fé Que você tem em mim Quem vem a mim Se alimenta Do pão da vida Quem segue os meus passos Não sente as feridas Tem a paz que eu dou É feliz enfim Senhor Perdoai meus pecados Me aceita a seu lado Me deixa tocar O seu manto sagrado E a graça que eu peço Terei na sua luz Senhor Quem sou eu Pra quem três Tem minha morada Mais um fio De sua luz Numa telha quebrada Ilumina a minha vida Pra sempre Jesus 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 salvador Senhor, consolai os que choram Curai os que sofrem nas ruas, nos guetos Nos becos escuros Na chuva, no frio Sem teto, sem pão E a idade daqueles que pensam Que a felicidade é a riqueza, o poder Ser feliz na verdade É quem tem Jesus dentro do coração Jesus salvador Cantem comigo Jesus salvador Onde vocês estiverem Jesus salvador Continuem cantando Jesus salvador Continuem Continuem Senhor, perdoai meus pecados Me aceita a seu lado Me deixa tocar O seu manto sagrado Jesus salvador E a graça que eu peço Terei na sua luz Jesus salvador Senhor, quem sou eu pra que entreis Em minha morada Mais um fio de sua luz Numa teira quebrada Jesus salvador Ilumina minha vida pra sempre Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador É sempre um prazer muito grande estar com vocês A gente se encontra sempre no Natal Há muito tempo Que a paz e o amor de Jesus Estejam sempre no coração de todos vocês De todos nós Jesus Salvador O Sr. Roberto Carlos Olho no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando Com essa nuvem branca essa gente não sabe aonde vai Nem poderá dizer o caminho certo é você meu pai Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo eu estou aqui Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz E apesar de tudo a esperança não se desfaz Olhando uma flor que nasce no chão daquele que tem amor Olho no céu e sinto crescer a fé no meu Salvador Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo eu estou aqui E a luz que não vejo o olhar perdido de um irmão Buscando o mesmo bem nessa direção Caminhando bem É meu desejo que Ele ao vivo Eu vou sempre nessa posição Para que todos cantem a mesma voz nessa oração Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Amém. Na linha do horizonte, no alto da montanha Por onde quer que eu ande, esse amor me acompanha A luz que vem do alto, aponta o meu caminho É forte no meu peito, eu não ando sozinho Te vejo pelos campos, te sinto até nos ares Te encontro nas montanhas e te ouço nos mares Você é meu escudo, você pra mim é tudo Minha fé me leva até você A gente traz no peito, o mundo é mais florido A vida aqui na terra tem um outro sentido Eu ando e não me canso, esqueço a minha cruz Vive nesse voo que a você me conduz Em todos os momentos, eu olho pro espaço Sou forte, minha fé me faz um homem de aço Você é meu escudo, você pra mim é tudo E minha fé me leva até você Agora Bora atravessar A gente traz no peito, minha fé me leva até você Em todos os momentos, eu olho pro espaço Você é meu escudo, você pra mim é tudo Minha fé me leva até você Você é meu escudo, você pra mim é tudo Minha fé me leva até você Você é meu escudo, você pra mim é tudo Minha fé me leva até você Minha fé me leva até você Oh Senhor, Deus do amor Pobrezinho, nasceu em Belém Eis na lava, Jesus nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Noite feliz Noite feliz Ó Jesus Ó Jesus Deus da luz Qual a falha É o seu coração Que quiseste Nascer nosso irmão E a nós todos E a nós fomos salvar, e a nós fomos salvar. Noite feliz, noite feliz, eis que no ar vem cantar Aos pastores, os anjos dos céus, anunciando a chegada de Deus. De Jesus salvador, de Jesus salvador. E ilumínate com as estrelas, sonríe aos rayos do sol. Sei feliz com a lluvia que cai a mojar a tua cabeça. Agradece e respira esse ar, concentra-te no ar. Búscate, encuéntrate, date fris, celestal, chegar. No se pode negar os sentidos, tampouco tocar os ouvidos. As coisas que a nossa consciência não esconde, jamais. De ti mesmo não podes huir, nem tampouco a ti mesmo engaçar. Búscate, encuéntrate, date fris, celestal, chegar. Celestal, a chegar. Agradece, encuéntrate, date fris, celestal, chegar. Agradece o amor que está em lo alto, busque o céu de tus pensamentos. Oye a verdade e as palavras do profeta, que não as leva os vientos. Para e pensar, piensa, piensa que esse dia já vem. Para e pensar, piensa, piensa que esse dia já vem. Para começar, mira que esse dia já vem Más a pouco uma luz vai brilhar E os olhos do mundo verão Que ele chega e seu amor é a luz, a verdade e a vida Não se pode fugir dessa luz Essa força chamada de Jesus Búscate, encontrata, darte prisa Ele está a chegar Ele está a chegar Para e piensa, piensa tudo bem Mira que esse dia já vem Para e piensa, piensa tudo bem Mira que esse dia já vem Para e piensa Mira que esse dia já vem Para e piensa Para e piensa Para e piensa Mira que esse dia já vem Para e piensa Hoje eu tive um sonho que foi o mais bonito que soñei ao longo de minha vida Soñei que todo o mundo ficava preocupado tratando de encontrar uma salida Quando a minha porta alguém chamou sem que eu abri, se apareceu E era pura luz de sonho com a forma de um pequeno que com alegria me cantou Música E todos os lugares vinham aos milhares e em pouco tempo eram milhões Invadindo ruas, campos e cidades espalhando amor aos corações Em resposta o céu se iluminou Uma luz imensa apareceu Tocaram fortes sinos e os sons eram divinos A paz tão esperada aconteceu Inimigos se abraçaram Os juntos festejaram O bem maior a paz O amor de Deus O amor de Deus O amor de Deus O amor de Deus Inimigos se abraçaram Muitas graças E a nossa cidade A CIDADE NO BRASIL 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 Graças, graças, graças A CIDADE NO BRASIL Ux 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 Aplausos Aplausos